PT é o partido mais influente nas redes sociais. Site e redes do PT registram explosão de acesso. Partido dos Trabalhadores amplia sua força no Telegram. Nos últimos tempos, o PT se aproximou ainda mais do povo brasileiro. Participamos das principais lutas nas ruas. Enfrentamos o descaso de Bolsonaro. E fortalecemos nosso partido nas redes. Reforçamos nossos canais e alcançamos o primeiro lugar em engajamento. Ampliamos o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Criamos a Rádio PT, a TV PT, o app do PT, a Casa 13. A plataforma conectado com o Brasil em mais de mil cidades e diretórios municipais. E levamos as nossas mensagens para todo o país. E vem mais por aí. A Caravana Casa 13 pelo Brasil. São dezenas de oficinas e ferramentas para fortalecer ainda mais o nosso partido. Tem também a nova loja do PT, onde você pode comprar camisetas e outros produtos e mostrar todo o seu orgulho em vestir nossas cores e nossas causas. Se você já conhece os nossos canais, compartilhe. Mas se ainda não segue, conheça a nossa comunicação. Divulgue. E fique por dentro das novidades do nosso PT. Partido dos Trabalhadores. É o partido da esperança conectado com o Brasil. E... 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 E...